Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou o presidente de Portugal, Marcelo Rebello de Souza, pela sua reeleição em primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro reiterou que Brasil e Portugal vão continuar trabalhando juntos, com base em irmandade profunda, por mais comércio, mais investimentos, mais segurança e mais democracia, e pelo fortalecimento da comunidade dos países de língua portuguesa, organização formada por países lusófonos que tem como objetivo o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.